O Pilates Clínico é uma modalidade de exercício terapêutico baseada num método Pilates original adaptado por fisioterapeutas, específico para pessoas com patologias. O Pilates Clínico baseia-se num método Pilates original adaptado por fisioterapeutas, sendo específico para a área de reabilitação e permitindo uma adaptação de cada exercício, tendo em conta a patologia. Os exercícios encontram-se divididos em níveis bem distintos de dificuldade para que haja uma progressão gradual até o movimento funcional normal. O Pilates Clínico tem como benefícios o fortalecimento muscular, aumenta a flexibilidade, a melhoria da respiração e o alívio do stress, entre outros. O Pilates Clínico pode ser utilizado nas áreas de pediatria, neurologia, reabilitação desportiva e muito mais. Para além da reabilitação, o Pilates Clínico pode ser utilizado para melhorar a forma física de forma a prevenir lesões no desporto. Assim, o Pilates Clínico pode ser praticado por indivíduos de qualquer faixa etária com sem patologias associadas, adaptando os exercícios dependendo do objetivo a alcançar.